Do lado de fora, o Dominic tentou interferir no combate, veio o AJ Styles, veio o Damon Priest, na sequência o Lou Gallows, mostrando um equilíbrio entre os dois grupos, e aí veio o desequilíbrio. Ria Rip, primeiro jogou o Gallows contra o poste, na sequência um slam em cima do Lou Gallows, que é um grandalhão pesadão, ela mostra que é o fator de desequilíbrio, não apenas do lado de fora do ringue, mas na sequência dentro do ringue também. O Juiz estava ocupado ali, o Dominic, ela veio e acertou o Carl Anderson no lugar, bastante dolorido. O Ballard vence o combate. O que é o勝ão? O Finn Balor! Você tem o meu combate, você tem o seu combate, sempre tem o problema com essa Ria Ripley, mas eu tenho uma Ria Ria Ria, mas eu tenho uma solução. Eu sou o melhor cara com as mulheres, deixa comigo. Ela está falando de o que você está falando, cara. Body slams são a minha língua de amor. Olha, ela me deu um slam, mas não dá nada. Ele não é bom com mulheres. Ele é terrível com mulheres. Horrível. Isso é louco. Só que ele morreu. O que é que o Lou Galo vai fazer? Saiu atrás da Will. A saudação para ele. Cheio de estilo. Só no passinho. Um integrante do Hall da Fama da WWE. Chad Bradshaw Lee Field. JBL. Daqui a pouquinho Johnny Gargano e Darren Corley. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.